E o vídeo é Duna 2 é mais que um espetáculo audiovisual do Gaveta. Então hoje eu só vi um vídeo do Gaveta, que foi do Kung Fu Panda, e foi um ótimo vídeo. Vamos pro segundo vídeo do Gaveta. Tudo bem com vocês? Eu acabei de ver parte 2. E aí, Gaveta, é isso tudo que estão falando? E você que tá com medo de spoiler, calma, eu não vou dar spoiler nenhum hoje, tá? Vou falar sobre o filme, falar de algumas coisas técnicas, falar muito sobre o diretor Denis Villeneuve, que eu gosto demais. Mas eu não vou entregar nada pra estragar o filme. Por mais que a pessoa tenha ou não tenha lido o livro, não interessa. O que eu posso dizer do filme é o seguinte, é um espetáculo audiovisual. É lindo e maravilhoso, mas não é pra todo mundo. O que eu posso dizer é que o filme é excelente do ponto de vista técnico. É uma história excelente e adaptada de um livro já excelente. E isso é uma maravilhosa desculpa pra eu falar sobre o cinema do Villeneuve. Eu me senti muito cult agora. Vou falar sobre o cinema do Villeneuve. Eu gosto muito dos filmes do Denis Villeneuve. Eu acho que vários aspectos que estão comuns na filmografia dele estão presentes nesse filme. Explica muito a frase polêmica que ele falou recentemente. Muita gente comentou que o Villeneuve falou que o diálogo é ruim. Ah, eu odeio diálogo. E aí teve um certo ódio da galera lembrando de filmes com diálogo. Eu tenho uma forma de se ver esse comentário dele que eu acho que é legal. Deixa eu falar um pouco de Dú na parte 2 pra vocês entenderem tudo depois da vinheta. Bom, deixa eu começar logo falando o que eu achei do filme. Lembrando que é sem spoiler, tá? Mas achei não apenas um filme excelente. Eu achei um novo clássico da ficção científica. A minha opinião! É um filme que eu achei bem melhor do que o primeiro. E olha que o primeiro já era muito bom. Não só porque ele tem um senso de conclusão. Mas eu senti um propósito maior na história. Em tudo, na verdade. Até nas escolhas estéticas, em tudo. E eu vou dissertar mais sobre isso. Mas por que que no início eu falei assim, ah, não acho que é um filme pra todo mundo. É um filme mais nerdão, sabe assim? E eu sei que vai ter uma galera aqui que gosta de Duna que vai ficar, Ah, queimeu gaveta! Mata esse desgraçado! Eu entendo a raiva de vocês, mas vamos lá. O Duna, ele não é tão amigável para o povão. Bom, mas Star Wars é? É. A começar até pela estética de direção. O jeito que o George Lucas começou a dirigir Star Wars e depois os outros diretores que vieram, é um cinema muito mais pipoca do que o cinema do Denis Villeneuve. Que é bem mais sisudo. Pensar no amanhã e depois, não sei o que lá. Reflexivo, as pessoas param e falam. Só isso daí já dá uma afastada em grande público. Mas ele tem um, todo um lance alien estranho, que não é tão amigável para a galera que não curte esse tipo de estética, sabe assim? Seres, os Hakkinen e os... Bom, mas tem também Avatar. Mas Avatar é um filme bem pipoca, se você for parar pra ver. O Duna já não é tanto, né? O Duna tem coisas esquisitas que simplesmente são esquisitas e é pra você levar a série. Às vezes não é. Tem uma hora no filme que eu quase comecei a rir no cinema. Porque assim, todo mundo levou a sério. Tipo, normal, normal. É um alienígena. Mas o vilão aí... A gente já viu o barão da casa Harkonnen, né? Cara, tem uma cena que ele tá voando. Ele parece uma bexiga. Ele parece um balão. Cara, pior que esse vilão aí da casa Harkonnen, se eu não me engano, no primeiro filme, tem uma cena dele tomando banho numa banheira, que é muito esquisito, se eu não me engano. Eu não sei se eu tô, nossa, misturando com algum outro filme, mas é muito estranho, muito estranho. Um balão de porra. Com cordinha. Ele chega até com a cordinha pendurada, e a pessoa... E tá lá ele lá. Não sei o que lá, não sei o que... Aí, deve ter alguém pra ficar empurrando ele de volta pro lugar. Não, não. Não sei o que lá, não sei o que... E era tipo um balão voando. Era muito estranho, sabe? Eu fiquei com vontade de... Eu ia rir, todo mundo sério, assim, vendo o filme, eu... Pior que é muito duro. Quando você quer muito rir de alguma coisa, e ninguém tá rindo, aí você fica, caralho, eu não posso rir, não posso rir. Eu tenho que começar a rir, tá ligado? É difícil, é difícil. Boa noite, Carlos. Várias dessas coisas que são esquisitas, mas a galera que é de ficção científica, a gente só gosta e acabou, sabe assim? É diferente, por exemplo, pra mim, de um Senhor dos Anéis, que por mais que tenha muita fantasia e tal, ainda assim, é uma fantasia que as pessoas estão acostumadas. Tem guerreiro medieval, medieval, né? Fantasia, não tem idade média na... Não, vocês entendem a porra. Você tem cavaleiros, anões, magos, mas é o tipo de fantasia que a gente já tá acostumada a ver desde livrinho de criança, sabe assim? Ah, o guerreiro foi salvar a princesa e veio o dragão e tal, sabe assim? Desde criança a gente não vê a... Ah, pra você ver a live de Konosuba, desista o 16, não desista, cara. É só ser sub e entrar no Discord, que tá lá já os 11 EPs. E terça-feira eu vou ver a segunda temporada, então você esteja aqui pra assistir ao vivo, tá? Toma essa bronca aí, de graça. Na sessão de Duna que eu estava, só tinha eu e mais uma outra pessoa. Sério? Tava vazio? Nossa, fofa! Mentira, é que eu acho que... Você foi recente? Você foi agora, Arca? Porque eu acho que agora já baixou um pouco o hype, né? Quando lançou assim, tava todo mundo... Nossa, Duna 2, Duna 2, Duna 2. Mas agora, tipo, já... Já deu uma baixada. Você foi muito tarde? Ou muito cedo? Acho que muito cedo. Foi bem no lançamento? Caraca! Estranho mesmo. Talvez a sociedade não seja muito aficionada por ficção científica. Eu tô trabalhando, vou ver lá pelo EP7 pelo jeito. A menos que eu me atrase pra caralho, né, Yuta? A menos que eu me atrase muito aí. Aí quem sabe, né? Desculpa, professora Cátia. Pô, é o pior que eu tô querendo postar Konosuba no YouTube, viu? Ah, o guerreiro foi salvar a princesa e veio o dragão e tal, sabe assim? Desde criança, a gente não vê, ah não, tem aqueles seres, os Hakunin, eles não têm cabelos e sobrancelhas e o barão deles flutua como um balão e vai... É muito estranho. Eu acho que essa estética somada à... Vamos dizer também estética do jeito de contar a história do Villeneuve, afastaria um grande público. Por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes eu falo assim, caraca, o filmão é um clássico e a pessoa vai ver e vai ficar, porra, o Gaveta falou isso aqui, era um clássico, era isso aqui. E não é isso tudo, eu só achei o filme estranho. E é normal disso acontecer assim, nem todo mundo que tá aqui assistindo o canal Gaveta é ultra nerd, sabe? A gente tem que entender que por mais que às vezes um filme faça muito sucesso, filmes têm públicos. Não é qualquer público que vai aceitar anime, não é qualquer público que vai aceitar ficção científica pesada como é a Duna, tudo na minha opinião, tá? Cara, eu conheço muita gente que em real não vê anime, olha pra anime e não tem vontade de ver, véi. Meu Deus. É tão estranho assim pras pessoas, nós o vilão usava manual. Nesse caso, eu acho que manual não funcionaria. Mas se você mora aqui na Terra, é melhor pra você. Até de você ver o histórico de quem já fez tratamento manual, você vai ver que vai revertendo o próximo. Fim, eu tô falando de toda a estética do Duna ser um pouco mais séria, um pouco mais sóbria, como é grande parte do cinema do Villeneuve. E eu acho que isso daí é um bom pretexto pra eu falar sobre o jeito dele de se fazer filme. Que eu acho que não à toa ele escolheu o Duna pra fazer. É uma pessoa que gosta muito do espetáculo audiovisual, vídeo de Blade Runner de 2049. Mas ele gosta muito de ambiguidade. Isso daí é uma coisa que você vai ver muito em vídeos que estão falando sobre o estilo do Dany de Villeneuve. Tá certo ou isso tá errado? Isso é bom ou isso é mal? Sabe? Isso tem resposta ou não tem resposta? Você fica naquele meio do caminho assim? Ele gosta muito disso. E você vê isso muito nos outros filmes dele. Eu lembro que eu vi Os Suspeitos. Amo esse filme. Acho que foi o primeiro filme do Villeneuve que eu vi. Tem uma coisa meio bizarra acontecendo ali, o personagem do Hugh Jackman tá fazendo. Que você, é aquele mesmo tempo, você meio que condena, mas você fica, mas será que eu faria diferente? Será que você faria diferente? Será que é uma situação extrema? Cara, eu fico tensa toda vez que dá exemplo de outros filmes e eu não conheço. Eu fico tipo, nossa, eu não conheço. Ixi. Você faria alguma coisa que é considerada imoral? Vai te empurrar pra esse meio do caminho. Eu vejo isso em nome duplicado, eu vejo isso em sicário. Vi isso no Blade Runner também e eu estou vendo agora em Duna. Aliás, eu não sabia que Blade Runner era do... Especialmente depois que ele engatou ali em visão científica. A chegada Blade Runner, Duna, porra. E sem falar que o Villeneuve também te vê nesse. Isso pra mim deu muito sentido pra esse segundo filme. Que é a ambiguidade desse lance do Messias. Aceito na cenoura. O cara é o salvador ou o cara não é o salvador? Essa necessidade das pessoas de terem um salvador. Pô, pior que eu tô meio um spoiler aí. Eu acho que ele não é o salvador, não. Eu vou dizer até isso. A gente tava começando a dizer no cinema. A gente acha que o filme... As frutas com sementes me corromperam. E atrasaram o lançamento dele. E ter rolado todas essas guerras recentes que estão rolando agora. E eu estou falando aqui de Oriente Médio. De uma certa forma bizarra. Beneficiou o filme. Deixou o filme mais contemporâneo. E desse lance de quando você tem pessoas que querem a confirmação de que aquela pessoa é o seu salvador. Não. Esse é o meu salvador. Até quando a pessoa faz errado, parece que tá certo. Não, não, não. Você tá aí aqui. Tá vendo? Ele falou isso porque tinha que ter falado isso. Tá escrito na profecia. Só faltou falar assim. Foi Jesus que disse, não sou eu não. Isso é tão atual. E eu achei que isso deu um estofamento pro filme, sabe assim? De ele não ficar só no vazio de coisas fantásticas. Ao ponto que eu acho que justifica até as escolhas audiovisuais dele. O filme, ele é lindo de morrer. Cinematografia é um esculacho. Fotografia, edição, som, música, tudo. Mas você nota que até as escolhas estéticas, elas têm uma função muito interligada com a história. Vou dar um exemplo. Tem uma cena lá na frente que você vai ver o Gigi Prime, o planeta dos Hakunen lá. Que são os vilões e tal. E o visual desse planeta é muito doido. Porque quando eles vão pra uma arena assim, a luz que rola é uma cena toda preta e branca. E é um visual esquisito. Até o olho dele tá estranho. Eu lembro que eu tava vendo o filme assim, eu falei, caraca, não é só um preto e branco. Sabe quando você vê a pessoa pela câmera de segurança? Câmera noturna, né? Tipo, o vermelho, sei lá, que o olho preto fica ocupando o globo ocular inteiro, assim. E aí agora eu cheguei aqui pra falar do filme, fui ver o making-off do Denis Villeneuve. E ele fala exatamente isso. E aí tem o lado da sensação, que é muito do Villeneuve. Ele é um cineasta de sensação, já vou chegar nisso. Que ele quer passar a sensação de estranheza. É um negócio meio alien, meio wow. Mas ele também faz total sentido narrativo. No caso dos Hakunen, por exemplo, é uma sociedade plástica. Eles são mais secos, burocráticos. É um regime fascista. É como se a luz do local sugasse as cores. Por isso que é tudo monocromático, pragmático. E aquilo ali acabou. Tá entendendo que não é só uma escolha estética? Vamos fazer um visual esquisito pra alienígena. Ela tem um sentido prático. E é o que acontece muito em muito filme, né? O cara usa porque, ai, achei bonito. E usa e coloca, né? E... Já o cara, não. Ele falou, ô, vai ficar legal porque é por causa disso. Tem um motivo, né? Quase, né? Que é um contraste violentíssimo com o Arrakis, por exemplo. É Arrakis ou Arrakis? Eu não sei. Foi de Duna? Desculpa, não sabia exatamente como é a pronúncia em português. É um deserto, é, mas a cor é muito forte. Que laranjão. Por mais que você esteja num local árido e calor e parece que é inabitável, você tem vida ali e a vida é resiliente. Tem uma conexão. As cores estéticas, ela não é aleatória. E essa parte visual me leva a discutir a polêmica que teve agora recente com o Denis Villeneuve. Primeiro deixa eu botar a par quem não sabe, né? Ele deu uma entrevista recente e ele falou isso. Pra ser sincero, odeio diálogo. Diálogo é pra teatro e televisão. Eu não lembro de filmes por causa de boas falas. Lembro por causa de imagens impactantes. Não tenho o menor interesse em diálogo. Imagem e som, esse é o poder do cinema. Mas é algo que ficou menos óbvio se você assistir aos filmes de hoje. O cinema foi corrompido pela televisão. No mundo dos sonhos, eu conseguiria fazer um filme legal que não parecesse um experimento, mas que também não tem uma palavra sequer. As pessoas sairiam do cinema pensando, peraí, não teve um diálogo nenhum, mas nem sentiriam falta. Primeiro, ele precisa ver um pouquinho do cinema recente. Tem um filme aí, Villeneuve, chamado Ninguém Vai Te Salvar. É um filme de Alien. Muita gente não gostou. Eu adorei. Eu sou mais fácil pra gostar de ficção e coisas malucas assim. É um filme que se você... Muita gente não reparou. É um filme que não tem diálogo. Ele tem um diálogo, ou uma frase, ou uma coisa que fala no meio do filme e tem um propósito pra que isso aconteça. Mas é óbvio que depois que o cara falou isso, teve uma revolta. Como assim o cinema não é diálogo? O cinema é diálogo sim. E aí começaram a mostrar diálogos clássicos e filmes que você lembra só pelo diálogo. Claro, tem um milhão de filmes que você lembra só pelo diálogo. E chama pelo seu nome. A melhor parte do filme é o diálogo que tem no final do pai dele. Filmes do Tarantino. Enfim. Mas... Depois eu parando pra pensar em Relentos daqui, assim... Eu acho que a gente tá levando pro lado errado esse comentário aqui do Villeneuve. Eu não acho que a gente tem que levar essa fala dele como uma verdade absoluta que ele quer botar pra todo mundo. Diálogo é subestimado. O cinema é isso, é isso. Eu acho que todo cinema tem que ser feito assim. Eu acho que ele tá falando pra ele. Tá entendendo? Eu odeio diálogo. Eu, pra mim, cinema é isso. Pra mim, cinema é imagem e som e caboclo. E aí, a gente tem que falar sobre uma coisa que é expressão artística. Nem todo mundo se expressa da mesma forma. E não existe uma forma correta de se expressar. Não precisa nem pra arte, louca. Não é... YouTube. Vai ter gente no YouTube que se expressa muito bem, sei lá, falando de frente pra câmera. E ainda assim, falando, tem diferença. Tem gente que fala mais descontraído, fala piada, não sei o que lá. Eu me expresso muito através da minha edição de vídeo. Eu faço muitas piadas com a edição de vídeo. E o jeito que eu arrumo meus vídeos. É o jeito que eu arranjo pra me expressar bem. Tem gente que é só falando, sem corte nenhum. Tem gente que é se expressando sério. Eu vou citar aqui o PH Santos. Ele faz críticas maravilhosas, não sei o que. E ele fala sério. O PH é hilário. Tu conversar com ele, tu fica morrendo de rio. É um cara super engraçado. Mas ele, quando ele vai falar de cinema, ele fala da forma séria. É o jeito que ele arranjou de se expressar. Tem gente que se expressa através de desenho. Ah, eu tô lembrando aqui, por exemplo... Lembra um desenho que eu comentei uma vez com vocês? Que chamava... Minúsculos. Era só insetos vivendo a vida deles. E eram aventuras muito legais. E não tinha nenhum diálogo. Tinha no máximo, assim, barulhinho de pedra. Barulhinho, assim... E era legal. E você entendia tudo. Nem sempre precisa de diálogo mesmo. Mas se tiver diálogo também, tá tudo bem. E pingo também. Tem só barulhinhozinho. E não tem diálogo. Só tonzinhos. E você entende tudo. E é legal. Ou, por exemplo, aquelas charges, assim... Eu vou falar jornal. Apesar de ser uma coisa muito velha, tá ligado? Jornal, assim, que é só o desenhinho. Tem, tipo, às vezes, quatro quadrinhos, assim, três. E você entende tudo super bem, sabe? É o jeito que ele arranjou de se expressar. Tem gente que se expressa através de desenho. Pegar o canal Rabisco, né? E vários outros que são só de animações. Não é uma pessoa que queria falar pra câmera, mas ela quer desenhar e mostrar um desenho. E falar isso daí pra câmera, sei lá. Cada pessoa se expressa melhor de uma forma. E a mesma coisa acontece no cinema. Tem gente que se expressa bem, sendo muito ácido. A Greta Gerwig é uma pessoa que se expressa dessa forma. Tem gente que se expressa com animação. E tem gente que se expressa muito com experiência audiovisual. Que é o caso do Denis Villeneuve. E eu entendo esse diálogo dele por essa perspectiva. Sabe assim, cara, eu gosto muito de me expressar. Às vezes, sem fala. Só uma imagem impactante, som. Mas porque o mercado se viciou no diálogo porque tá viciado por causa da televisão, eu sou obrigado a ter que colocar um diálogo em todos os meus filmes. Pelo menos é um filme grande. Eu não vou poder fazer um filme grande, tipo Duna, e não colocar diálogo e não parecer que é tipo um filme experimentalista. Até o filme do Alien, que eu citei aqui como exemplo, ele pode ser encarado como um filme experimental. Eu entendi isso da fala dele. Posso estar errado. Mas não acho que o cara foi tão prepotente falar que diálogos em todos os filmes não prestam. Acho que ele tá defendendo essa forma de expressão. E isso é muito latente no Duna. O Duna é uma construção de timing gloriosa. Eu concordo. Paramentos e escolhas artísticas que ele faz são lindas. E isso se reflete muito também na música. Não à toa, quem faz a música do filme é o Hans Zimmer. E eu acho que demorou pra esses dois dinosinhos criativos se encontrarem. Porque tem tudo a ver. Tu pensar, o Villeneuve gosta de criar esses momentos emocionais, audiovisuais. E o que é a música do Hans Zimmer? O Hans Zimmer é isso. O Hans Zimmer é muito diferente do John Williams. O John Williams é um excelente criador de temas. O Hans Zimmer é um excelente criador de climas. As músicas de Interestelar não tem como. Desde os filmes dele com o Nolan, agora com o Villeneuve. Não necessariamente você vai cantar um tema do Hans Zimmer. Mas você vai lembrar do clima louco que você teve durante um filme que foi musicado por ele. O que é isso, hein? Faz o L, obrigado, Beca. Pelos 10, tamo junto. Alguém aqui já leu? Porque assim, eu ouvi dizer que o primeiro filme é metade do primeiro livro. E o segundo filme é outra metade do primeiro livro, mas o comecinho do segundo. Que ainda tem, tipo, muita coisa pra acontecer. Cabe tudo numa triologia só? Ou, tipo, tem que ter mais de um filme? Porque são três livros, não são? São cinco? Ah, nossa. São seis, caralho. Eu achava que era três livros só, nossa. O livro um é os dois filmes, nossa. Pô, então deve ter... Então, tipo assim... É que eu não quero dar spoiler, porque eu já recebi um spoiler. Mas é que... Posso falar, gente? Posso falar? Vocês vão ficar bravos se eu falar o spoiler que eu tomei? Se eu repassar o spoiler? Posso repassar o spoiler, por favor? Não ficam bravos? Esse personagem aqui, do Timot Shalamet, ele vai virar, tipo, bizarro, assim. E ele vai, nossa, destruir um monte de planeta, tá ligado? Vai ser assim, nossa, puta que pariu, tá ligado? E... Nossa, então, tipo assim, eu imaginava que... Tipo, ainda ia ter mais história pra contar. Então, pelo jeito, esses três filmes vai ser só o começo aqui do Shalamet, né? Do... Esqueço o nome dele no filme. Enfim. E depois o resto deve ser com o nosso mocinho vindo matar ele, né? Sei lá. Tipo, o Eren. Eu acho que é tipo o Darth Vader. É que eu nunca vi Star Wars, né, gente? Mas eu acho que é uma vibe tipo o Darth Vader. Que começa, assim, com um propósito. E aí vai ficando mal e ficando mal, entendeu? Ou a Trades. E tipo assim, ele vai tocar o terror, tá ligado? Ele vai, nossa, matar um monte de gente. Eu ouvi dizer que ele vai até se fundir com um verme só pra tocar mais o terror ainda. Tá ligado? Quando ele já estiver meio... Corto, entendeu? O que me falam é que é uma trilogia. Consegue finalizar a história do Poetrait. Mas tem muito mais história pra contar de Duna. Pode crer, eu acho que é isso mesmo. Até o segundo livro ali, pá, deve ser só o Poetrait. E depois deve ser o como isso reverberou pro futuro. Talvez a história do filho dele. Sei lá, o resto eu não sei. É o filho dele que vai se fundir com a... Com o cuzão, o barmão. Vai tocar o terror? É doideira, mano. Pô, tem aqui... Ai de mim. Porra, tô na conta errada. Aqui, ó. A versão proibidona de... Eu vi esse vídeo inteiro desse cara aqui. Depois vocês vejam. Eu até gostaria de reagir junto com vocês, mas como ele não gosta de react, eu vou respeitar. Ai, eu vou mandar um Instagram pra esse cara. Pelo amor de Deus, mano. Me deixa reagir aos seus vídeos. Sou sua fã. Tá ligado? Mas enfim. Isso aqui é uma das histórias lá do cara que fez Duna. E, cara, é bizarro, assim. É doideira. É coisa de, tipo, o filho do cara é... Nossa, doideira. E o filho dele é doideira também. E é... Nossa, é doideira atrás de doideira. E a mãe é doideira também. Pra vocês verem. Nossa, não... Depois vocês vejam o vídeo aí, que foi muito legal. Mas enfim, gente. Vejam esse vídeo aqui, que é a versão... É, grotesca, né? Já tá aqui. Versão grotesca de... Vidros. Enfim. Vamos terminar o... De outras grandes produções de ficção científica, né? De fantasia. Inclusive, recentemente, o Nolan elogiou o Willian Neville comparando esse segundo filme a um Império Contra-Ataca. E eu vou dizer, existe algumas similaridades nisso. Não só porque também é o segundo filme de uma trilogia. Não sei se o terceiro também vai ser maravilhoso, mas o segundo foi muito bom. Mas eu comparo, se você for ver, pelo ponto de vista do quanto agrada. Olha o Império Contra-Ataca. Se você for ver o Império Contra-Ataca, ele não é um filme. Todos os Star Wars são assim, né? Mas eu vou pegar o Império Contra-Ataca o melhor. Não é nenhum filme que é o melhor roteiro, a melhor atuação, a melhor cinematografia. Nada. Não é melhor em nada. Então, se você for ver a crítica da época de Império Contra-Ataca, vai estar a gente falando assim, o filme de ficção do George Lucas é um bom filme, melhor do que o primeiro, tal, não sei o quê. Mas ninguém vai falar, caraca, é um filme que vai ficar marcado na história. Por que não tinha como as pessoas preverem que esse filme ia ser o clássico que ele é hoje? Eu sinto um pouco isso no Duna, parte 2, sabe assim? Não dá pra gente prever se ele vai ser um clássico. Pode não ser. A gente tá vendo daqui a 20 anos, você fala, caraca, o cara falou que ia ser um clássico e não foi. Pode não ser, não tem bola de cristal, não tô aqui pra rever. Eu tô dizendo que a impressão que eu tenho é, ele tem toda a condição pra isso. Mesmo que ele não seja o filme mais perfeito do mundo, vamos dizer assim, e eu acho que ele é muito certinho em várias coisas, mesmo na parte técnica sim, ele tem esse lance de agradar. E é que só com o tempo a gente vai ver se o público vai gostar ou não, vai comprar o barulho ou não. Eu tô falando isso porque tem todo esse embate do virtuosismo audiovisual, que você vê no Duna, disso ser ou não sinônimo de um filme bom. Ah, às vezes o filme é bonito e ele é ruim, as pessoas simplesmente não gostam. E filme que foi bonito, às vezes ele fez sucesso porque ele é bonito, o Avatar. A história do Avatar é incrível e impressionante, não, mas ele foi tão mágico. Cara, pior que realmente Avatar, o 2 principalmente, tipo assim, a história é bem pai assim, sabe? É meio que mais do mesmo, mas ele é tão lindo. O 3D dele é tão sensacional, você vê os peixinhos voando, você vê o mar, e aí você fica, caraca, que coisa linda, meu Deus do céu, tá ligado? Então, é, fazer o quê? Bonito. Muito bem feito. As pessoas amaram, eu incluso. Mas nesses filmes que perduram, e aí eu vou citar o Star Wars, eles perduram não só pela parte técnica, eles perduram pela história te engajar e você gostar daquilo, às vezes você não sabe por quê. Por que eu gosto do Jedi? Por que eu gosto do Star Wars? Cara, nem sei. Tem muita gente que odeia Star Wars. Sempre que eu falo de Star Wars aqui no canal, tem uma galerinha que vocês são todos insuportáveis. Ai, Star Wars é muito chato. Ai, Star Wars é horrível. Pronto, falei. Uau! Que diferentão você. Uau! Muita gente gosta de Star Wars, eu incluso. E a gente não sabe nem explicar por quê. Eu sinto que muita gente vai ter essa empatia por Duna por isso, e muita gente não vai gostar também por isso, não bateu e simplesmente não vai gostar. Não tô incluindo aqui os fãs que leiam os livros. A galera que leu o livro vai ter orgasmo vendo esse filme. Ele é perdão. Mas esse filme, ele não é só melhor porque ele amarra essa narrativa do Salvador, e você tem todos esses conflitos e tal, mas ao contrário do primeiro filme, esse filme tem um final satisfatório. Quando eu falei do primeiro filme aqui no canal, eu tinha falado bastante disso. Cara, eu não gostei do final, porque é muito coito interrompido. É muito... Acabou, sabe assim? E aí eu vi muita gente falando assim, Gaveta, mas Senhor dos Anéis também é isso. Só fala merda. Não concordo. Eu acho bem diferente. Eu não tô falando acabar a grande história, mas você sentir que fechou um ciclo. É, porque é metade, né, do primeiro livro. Eu descobri isso feito em pouco tempo. Eu falei isso no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Ele falou, cara, não vai fechar. O que ele fez? Ele criou um vilão. Ele criou aquele Yuri Kihai mestre lá, aquele... Saruman! Que ele vai andando lá, vai caçando. Ele botou esse cara, meio que como um líder dos Yuri Kihai. Botou ele pra matar o Boromir. O Boromir não morria por esse cara no livro. Mas no filme ele botou. Porque você tem que ter esse senso de justiça, barra vingança, barra fechamento. De uma batalha. Não acabou a guerra, mas acabou uma batalha, sabe assim? E a batalha é do bem contra o mal. No Duna, não. Não tem isso. Ah, mas ele vai enfrentar um cara lá no final. Mas o cara era pra ser parceiro dele, sabe? A gente não sentiu que era o bem contra o mal, sabe? A gente não sentiu a vingança. A gente não sentiu nada disso. Era tipo uma aprovação dentro daquele grupo pra ele ser aceito dentro daquele grupo. Pra mim, teve essa sensação do tipo... Pô, mas não fechou uma historinha. Por isso que eu achei o final muito abrupto. Muito, cara, cria um artifício, pelo menos pra gerar um arquinho pra fechar. Não teve. O primeiro filme de São Danão, ele termina mais ou menos ali onde termina o primeiro livro também e tal, por ali. Já o primeiro filme do Danão, ele termina, sei lá, no meio do livro. Esse agora já termina junto com o livro, pelo que me falaram. Eu não li o livro todo, mas me falaram que termina junto com o livro, então faz mais sentido. Ele deixa espaço aberto pro próximo filme, mas eu senti um clima de conclusão somado a um propósito do filme que eu gosto muito. Que tem a ver com a filmografia do Villeneuve, a ambiguidade. O Paul Atreides tá fazendo certo ou tá fazendo errado? Ele vai tentar ser o Messias ou ele não vai tentar ser o Messias? Ele tem um conflito com isso o filme inteiro. Eu gosto muito disso. Deixa o filme muito mais rico. Se esse filme tivesse saído antes, ele tava concorrendo com as melhores edições do ano. Ele vai concorrer a próximo ano. Vai, vai, vai. Outra coisa que ele vai concorrer são os melhores efeitos. Caraca, parece que só melhora os efeitos desse filme. Porra, ainda bem que ele não veio no ano passado. Imagina concorrer com o Oppenheimer, filho. Dá uma brinca. Impressionante. Seu Villeneuve, senhor Otá, de parabéns. Assim como você que ficou até o final do vídeo aqui. Que eu vou te mandar um beijo bem forte na bundinha, assim. É isso, rapaziada. Dito isso, aguardando sair nos serviços de streaming. Ha, ha, ha. E aí, rapaziada? Vamos assistir o filme 2? Vocês já assistiram Star Wars, gente? Vocês gostam? Eu nunca assisti. Mas sei lá também. Eu acho que Star Wars também é um negócio, assim, de época, né? Não sei, mano, se eu teria... Vontade de assistir agora. Quando eu tinha 8 anos. É, sei lá. Eu tenho meio preguiça. Eu não assisto nem anime com estética antiga. Imagina... Imagina filme com estética antiga. E fudeu mesmo. É... Sei lá. É que dá muita preguiça. Mas quem sabe um dia eu dou uma chance. Se um dia eu tiver nada... Sem nada pra fazer, entendeu? Sem nada novo pra ver, eu dou uma chance. Mas sei lá. Prefiro rever Duna 1 pra depois ver o Duna 2. Na cabeça eu não queria gostar de One Piece também. Fui ver e gostar vários anos depois. É, então, exatamente. E a coisa que é mais difícil de você começar a ver One Piece, tirando os mil episódios, é o começo, né? Que é muito velho, muito antigo. Você fica com aquela... Ah, muito velho. Não quero, não quero. Você vê. É, meio que tem os muito fãs e a galera que não curte muito também. Quem sabe. É, meio que tem os muito fãs e a galera que não curte muito.